Agora, em relação ao ensino, eu tive um envolvimento grande no ensino à distância. Então, quando eu insisto o programa de ensino à distância, que eu sou do CEDES, isso foi no final de 99, mais ou menos, quem coordenava esse projeto era o Carlos Luiz Alves, que é o professor da Química. E ele foi o articulador. E nessa época, o ensino à distância era algo que tinha muito preconceito. Quando você falava de ensino à distância, as pessoas pensavam em curso de rádio, para pensar em rádio de automóvel. Então, o Carlos Luiz Alves, ele quis colocar como coordenador nos cursos de pessoas que tinham histórico de pesquisa, para dar um pouco mais de credibilidade. E ele me convidou a coordenar a parte física do curso, a área física do curso. Eu não tinha grandes experiências na graduação, eu trabalhava mais na graduação. Então, eu achei que era meio arriscado aceitar isso, mas tinha uma alternativa que me satisfazia, era se eu conseguisse juntar pessoas com a experiência necessária, com que eu me entendesse bem. Então, isso aconteceu, porque eu contei para serviço coordenador o Leandro. Leandro e Paula, você deve... Marido da Miri. Talvez você conhece bem. Sim. O Leandro era um amigo muito bom meu, muito bom amigo. Ele foi até meu aluno de doutorado. Então, a gente tem uma história longa, colaboração, e eu era ótimo para interagir, muito capaz de realizar e de organizar coisas. E ele tinha muita experiência na graduação. Então, eu aceitei coordenar o curso e o Leandro sendo vice-coordenador. Mas, na verdade, a maior parte do trabalho era feito pelo Leandro. O meu papel ali era mais diplomático, para conseguir que as pessoas colaborassem, do que técnico. Quer dizer, eu fazia o trabalho que eu tinha que fazer, mas ele era o cara que eu ouvia. Ele era o cara que, na verdade, responsável por essa coordenação. E trabalhei muitos anos nisso. Eu só saí da coordenação do SEDERJ quando eu tive que me aposentar em 2014. Então, eu participei de toda a implantação do curso de física, da preparação de material didático. Era uma questão... Isso foi feito de uma maneira que funcionou muito bem no Instituto de Física, porque não tinha muita burocracia. E ninguém tinha tanto interesse no que estava acontecendo no SEDERJ. Então, foi delegado para a coordenação o poder necessário para articular as coisas. Então, nós escolhemos, muito cuidadosamente, pessoas muito boas para preparar o material didático. Isso, por exemplo, como a Antunieta, como a Marta. E até a matéria mais avançada, nós pegamos pessoas de destaque para preparar o material. Então, eu acho que o material didático foi muito bom. E, por outro lado, como nós fazíamos o convite diretamente para as pessoas, as pessoas tinham certo compromisso conosco de fazer, de realizar a missão que elas tinham que realizar. Quer dizer, nunca nós tivemos problema de material atrasar. Então, tudo foi feito muito responsavelmente. Eu acho que o curso da Física, o curso da Física, a disciplina de Física para os outros cursos, e todo o curso de Física, eu acho que foi uma coisa bem feita. e eu acho que é uma coisa que serve muito a pessoas muito dedicadas no Instituto de Física, e, acima de tudo, Leandro.